Vou falar, lembrança, que hoje, 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia, a nossa floresta, motivo de tanto orgulho, mas sabemos que nos últimos anos vem passando por uma onda de destruição e degradação. O tema meio ambiente deixou de ser um assunto secundário para ser essencial. Governos ao redor do mundo discutem como alcançar metas de descarbonização, criam políticas públicas de incentivo a uma economia verde. O Brasil sempre esteve à frente das discussões ambientais, mas vem perdendo esse protagonismo. É por isso que a gente foi entender, nos programas de governo dos candidatos, o que eles propõem para essa nova era em que o meio ambiente passa a fazer parte de qualquer decisão política. Então, ali no telão, a gente começa com as propostas, as sugestões, um resumo delas do ex-presidente Lula do PT. Mudar o padrão de consumo de energia, combater o uso predatório de recursos naturais, fortalecer a Fundação Nacional do Índio. Para efeito de comparação, vamos jogar direto na tela as propostas, as sugestões que nós encontramos no programa de governo, no que é falado pelo presidente Jair Bolsonaro. Vai aparecer ali no telão também. Aí está. Combater o desmatamento ilegal, promover o uso da tecnologia para a sustentabilidade e incentivar o etnoturismo. Vamos deixar para depois as propostas e os programas de Sir Gomes e Simone Tebet. Mas nada muito técnico. Eu queria de vocês mais, começando com você, Raquel. A gente sabe a pressão que o mundo faz em cima do Brasil, inclusive já falando em coibir certas exportações brasileiras, se a gente não fizer o nosso papel de cuidar do meio ambiente. Qual é a importância desse tema? Como é que o mundo vê? Como é que o mercado vê? E como é que a gente assiste a essa discussão, que aparentemente passa meio que batida nas propostas e nos debates? Márcio, a gente pode perceber ali, né? Os dois líderes de campanha, as propostas são muito superficiais. Aliás, é uma característica dessa eleição. As propostas, em geral, de qualquer, todo e qualquer tema, elas são muito superficiais. É uma característica dessa polarização. Agora, isso posto, o tema meio ambiente, ele se tornou crucial. No Brasil e no mundo, e para o setor empresarial brasileiro, é uma preocupação muito forte, porque ela está sendo determinante para a atração de crédito. Tem muito fundo internacional que está se recusando a trazer dinheiro para o Brasil por conta das questões ambientais. Se na última conferência do Clima, o Brasil teve um bom desempenho, surpreendeu a todos após uma forte pressão do setor privado, inclusive o setor financeiro, assumindo novas propostas, assumindo compromissos, a gente vai ter dificuldade agora, no final do ano, na próxima reunião do Egito, porque a gente tem muito pouco a apresentar em termos de resultado. O desmatamento continua crescendo, as queimadas continuam crescendo, estão batendo recorde nesse mês. Agosto foi o pior dos últimos 10 anos? É, teve um dia que foi recorde histórico, o pior desde 2007. Então, assim, é um tema que vai ser crucial para o próximo presidente. Lula tem falado muito nisso, de que quer se destacar como, se ele for vencedor, como um presidente que vai usar a Amazônia como um ativo para o Brasil. Agora, precisa realmente reequipar a Ibama, reequipar os órgãos de preservação, para poder transformar a promessa em realidade. Antes de jogar para o Caio, para o Iruri, tenho certeza que Thaís e Filipe querem falar sobre isso também, queria pegar com você, Renato, como aparece nas pesquisas de opinião a visão das pessoas? A gente sabe que as pessoas estão voltando com o bolso. Claramente. Sabemos disso. Mas o meio ambiente entra como na preocupação das pessoas nas pesquisas? O meio ambiente entra como aquela discussão em que pega mal falar que não é importante, ah, eu me preocupo efetivamente com o meio ambiente, mas não é um elemento que define o voto. O que talvez seja interessante é o seguinte ponto. Quanto maior a renda, maior a importância que o meio ambiente tem. Os mais ricos são a única camada em que o Bolsonaro lidera efetivamente. O Bolsonaro passa a votação do Lula entre os mais ricos. Para ser exato, usando os dados do agregador, Bolsonaro dá de 43 a 35 entre os 5 salários mínimos, os brasileiros com mais de 5 salários mínimos. O que talvez coloque um outro papel de uma arma que não foi utilizada pela campanha do Lula, que é a Marina Silva. Marina Silva é a maior referência brasileira sobre o tema do meio ambiente, tanto no Brasil quanto externamente. Marina Silva entrou pesado na campanha do Haddad, mas não entrou na campanha do ex-presidente Lula e ela dialoga bem com essa parcela dessa classe média brasileira, onde o Bolsonaro hoje ganha a eleição. Ela sempre teve um desempenho de voto maior nessa camada da população e ela ainda não entrou na campanha do Lula. Deixa eu, antes de jogar para os amigos... Vamos rapidinho, e tem razão para isso. Não tem entrado, porque é justamente todo esse debate que a Marina está pedindo para ser feito, cobrando que seja feito por parte da campanha do PT, ainda não aconteceu. Pode ser que esteja, seja a última cartada ali para a reta final, quando você estiver ali... E ela saiu do PT por conta de uma briga dela com a Dilma? Sobre a questão ambiental. A gente não pode esquecer que embora o PT tenha feito uma série de discussões nessa área ambiental na hora de formular o programa de governo, mas tem uma série de passivos do seu governo, em especial Belo Monte, que foi a grande crise entre, na época, Dilma Rousseff e Marina Silva. E ainda não está muito bem contemplado esse discurso, ainda não está tão bem azeitado dentro do PT. Deixa eu trazer as propostas, antes de ouvir os outros analistas, deixa eu trazer as propostas de Ciro Gomes. Primeiro Ciro Gomes. Vamos ver exatamente a proposta de Ciro Gomes aqui no nosso telão para a área de meio ambiente. Alcançar a matriz energética 100% limpa, criar zoneamento econômico e ecológico, desenvolver regiões associadas à segurança fundiária. Quando ele fala alcançar a matriz energética 100% limpa, a gente lembra muito que Paulo Guedes também destaca isso, né, Caio? Paulo Guedes disse que nós temos um potencial enorme. Quantas Itaipus dentro da... É que estão falando no meu ouvido, desculpa, antes de fazer a pergunta para você, ver Simone Tebet, que aí você faz o pacote completo. Vamos ver as propostas de Simone Tebet também para a área ambiental. A gente vai destacar alguns pontos tirados do programa de governo dela aqui na nossa tela. Liderar a agenda geopolítica ambiental mundial, acho que o Brasil pode fazer isso, desmatamento ilegal zero e acelerar as metas de redução de carbono. Volto com você, Caio. A gente lembra como Paulo Guedes se analtece de quantas Itaipus a gente pode ter só com energia eólica no nosso litoral. Marcio, bom, primeiro que os programas de governo, aliás, tem uma característica comum, um festival de platitudes nesta área e a gente pode levar isso para todas as áreas praticamente. Os programas de governo, eles não aprofundam. Não se comprometem. Não se comprometem nas principais questões do país. Em metas, principalmente. Muita questão genérica e aqui no meio ambiente a mesma coisa. Esse é um ponto. Segundo ponto, o meio ambiente não é tema, não nos iludamos, não será tema. Mesmo se a Marina entrar na reta final, vai ser para uma pregação para convertidos, eu acredito, porque quem já gosta da Marina já tem ali uma tendência mais à esquerda do que à direita. Então, assim, não é tema, não será tema. A gente veio pelo debate da Band, se não me engano, o Lula, acho que mencionou a Amazônia, fizeram essa conta aí. O Lula fez uma pergunta para o Dávila sobre isso. Nesse esforço de tentar se vender como um candidato que está preocupado com o meio ambiente e tem os seus problemas. A questão é que o governo Bolsonaro é um grande passivo nessa área. Eu considero o meio ambiente junto com a educação, as duas piores áreas deste governo, as com mais dificuldade, as mais que o Brasil não andou, na verdade, andou para trás. Qual é a grande política pública na educação deste governo? Não sabemos. Em meio ambiente? Tampouco. A gente vê os resultados dos satélites, desmatamento, queimada. trouxemos o Elon Musk. É, exatamente. Exatamente. Agora, a gente também não pode... É que andamos tanto para trás que a era Lula, a era PT, ela também foi naquele caldo que é a era Lula. É o que? É uma comunhão de interesses. Não vamos esquecer que o Ministério da Agricultura era o Roberto Rodrigues. Não vamos esquecer que o setor produtivo agrário ganhou muito dinheiro, foi muito beneficiado durante a era Lula. Tem inúmeros casos sobre isso. Não vamos esquecer que a Marina Silva, que é a nossa principal referência mundial, saiu com uma frase famosa, eu perco a cabeça, mas não perco o juízo, porque estava vendo como as coisas estavam indo, mas ainda assim, se a gente comparar... Houve uma redução de desmatamento importante. Houve redução de desmatamento, sim. O menor ano da taxa de redução acho que é 2012, o governo Dilma, tem um pouco a ver com redução da atividade econômica, mas tem muito a ver com uma política implementada, sim, pela Marina Silva, de proteção, de criação de unidades de conservação. Então, a gente andou tanto para trás agora que mesmo as... Como que o Ciro Gomes fala em relação ao Lula? Mesmo as contradições todas do petismo e do petismo no governo acabam sendo mais positivas nesta área do que em relação a hoje. Eu concordo com você e com o Renato de que não dá voto ainda no Brasil, mas o meio ambiente hoje tem um status diferente do que tinha quatro anos atrás porque eu nunca vi tanta preocupação do grande capital em relação a isso. É diferente o olhar. Tanto que o Bolsonaro sofreu uma fortíssima pressão do setor financeiro, das grandes empresas porque seca a torneira de crédito para o Brasil. Quer dizer, é uma pressão que vem de fora, né, Thaís? Sim, Márcia, a gente não pode esquecer da morte de Dom e Bruno que no fim das contas trouxe esse olhar para a Amazônia. Tanto que o ex-presidente Lula fez questão de aproveitar muito bem esse tema, embora possa não dar voto aqui, mas ele quer dialogar com a comunidade internacional na entrevista que ele deu para a imprensa estrangeira há cerca de duas semanas. Ele inicia a entrevista lamentando a morte de Dom e Bruno na Amazônia. Então, é um assunto que o QG de Lula trabalha justamente nesse setor internacional, que é o diálogo, que é mostrar que o Brasil está preocupado. Dia sim, dia não, Lula volta a dizer que um dos seus objetivos, ser eleito, é criar o Ministério dos Povos Indígenas. Então, é um assunto que talvez não dê voto internamente, mas ele coloca, é um caldo para aquele discurso de que o Brasil se tornou um páreo internacional. Mas que pena, né, Felipe? É um assunto que não dá voto, é um assunto que teve que vir uma pressão externa depois de dois assassinatos no coração da floresta para a gente se ligar, para a gente ficar mais atento a isso, né? Falta o eleitor cobrar, efetivamente. Exatamente. Não é um elemento definidor de voto o meio ambiente, mas é um elemento divisor também. Haveria aí três aspectos. O econômico, já citado pela Raquel, pela Thaís, em relação aos créditos internacionais, à pressão de investidores. Agora, tem a questão ideológica para, no campo da direita, se acredita muito em histeria ambientalista. E, no outro lado, se vê tudo como uma grande devastação que está sendo promovida pelo governo Jair Bolsonaro. Uma desplicência, uma certa negligência. E tem o aspecto da gestão em si. Isso apareceu muito com a gestão do Ricardo Salles, que acabou sendo investigado, envolvimento com madeireira, exportação ilegal, precisou abrir mão do foro privilegiado, até numa manobra peculiar, porque ficou com medo de ser alvo de um mandado de prisão ali decretado pelo Alexandre de Moraes no STF. Então, o caso foi para a Justiça Federal de primeira instância. E essa gestão dessa área conflagrada na Amazônia, onde ocorreu o assassinato do correspondente britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo, uma área onde tem pesca ilegal, caça ilegal, contrabando de armas e drogas passando por ali. E o presidente ainda veio com declarações responsabilizando as vítimas por terem se colocado numa situação de vulnerabilidade. Logo ele, que durante a pandemia queria que todo mundo continuasse circulando em defesa do direito de ir e vir. E naquele momento, eles estavam exercendo o direito de ir e vir e é preciso que as autoridades garantam que dentro do território brasileiro haja segurança para elas irem e virem. E, inclusive, para fazerem reportagens sobre algumas questões que não são devidamente tratadas pelas autoridades públicas.